Quem já pegou a estrada certamente já passou pela experiência pelo menos uma vez. E é de dar medo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para passar, se tem faísca, alguma coisa, se tem perigo do carro pegar fogo, a gente fica com medo mesmo. A pista ficou toda tomada por fumaça e a chama bem alto do lado direito da pista, ao lado meu, né? E eu tive que jogar mais para o centro da pista e quase colidinho com duas carretas, mas foi muito perigoso mesmo. Na quinta-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação às margens da GO-020 na saída para a Bela Vista. O corpo de bombeiros levou horas para conter as chamas. Quem passava pela rodovia ficou assustado. Olha a proporção que esse incêndio tomou. Isso é um crime. Na semana passada, uma queimada intensa atingiu esta área da GO-060 em Trindade, bem pertinho de uma subestação de energia elétrica. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o fogo. Este ano, felizmente, ainda não foi registrado nenhum acidente nas rodovias estaduais causado por fogo e fumaça nas pistas. E caso o motorista enfrente uma situação como esta, o batalhão rodoviário faz o alerta para que ele trafegue com os vidros fechados, use os faróis baixos, diminua a velocidade e também mantenha uma distância de segurança dos veículos que estão à frente. Jamais parar no meio da rodovia, procurar no acostamento e após parar, ligar ali o pisca-alerta para sinalizar a sua localização de parada. Nas rodovias federais, a situação se repete por todo o estado. A Polícia Rodoviária Federal alerta também para que os motoristas ajudem a combater as causas de incêndios. Não seja você o causador de incêndio. Então, cuidado com as bitucas de cigarro e com até garrafas de vidro atiradas na via, que elas podem agir como lentes e iniciar incêndios também.